Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Graças a Deus! Amém, irmãos? Comprima que a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! É um prazer estar aqui com os irmãos, privilégio, né? Que o Senhor nos concede, amém? Amém! Para a gente poder compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou em nossos corações, para que a gente possa ser edificado na palavra de Deus, para que a gente possa ser edificado na palavra de Deus, para que o Senhor possa nos ensinar um pouco mais, amém? Amém! Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 18, versículo 10, Provérbios, capítulo 18, versículo 10, vamos fazer um breve estudo, uma breve análise desse texto, e vamos extrair alguns ensinos que o Senhor tem para nós, amém? Provérbios, capítulo 18, versículo 10, a irmã leu aqui o Salmo 90, falando sobre o refúgio, né? Porque Deus é o nosso refúgio. É exatamente sobre isso que nós vamos falar também, exatamente a respeito desse assunto, que foi até uma confirmação da mensagem, amém? Provérbios 18, Provérbios 18, versículo 10, Provérbios 18, versículo 10, que diz assim, Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se apega e está seguro. Amém, irmãos? Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se apega e está seguro. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus, amém? É interessante, irmãos, é interessante quando eu peguei esse texto, quando a gente sempre pede a Deus, Senhor, dá um texto, dá uma mensagem, né? Se não tem texto, não tem mensagem. Quando a irmã prega, vai pregar uma mensagem, primeira coisa, Senhor, qual é o texto? Porque se Deus te der o texto, você tem a mensagem. E Deus nos deu esse versículo falando que torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se apega e está seguro. Eu fiquei pensando a respeito da torre, o que seria uma torre? Por que o escritor de Provérbios, a maioria dos Provérbios foi escrita por Salomão, Salomão, filho do rei Davi, um grande sábio, Salomão? E tudo indica que o escritor, ele estava pensando exatamente naquela torre que existia na cidade. Todos nós sabemos como é que era uma cidade naquela época dos tempos bíblicos, naquela época dos tempos antigos. Aquelas cidades, elas eram cercadas por muralhas, né? A gente vê a história das muralhas de Jerusalém, né? E nós vemos a respeito das muralhas de Jericó. As cidades eram cercadas por muralhas altas, muralhas fortificadas. E aquelas muralhas, além daquelas muralhas, ainda tinha torres ainda, torres em locais estratégicos mais altos ainda. E lá em cima, naquela torre, tinha os soldados que ficavam vigiando, que ficavam olhando para o horizonte, vendo se tinha alguma aproximação, alguma aproximação ameaçadora, algum inimigo chegando para poder atacar a cidade. Se eles vissem alguma movimentação, algum exército se aproximando, eles tocavam a trombeta, eles tocavam o alarme, eles tinham uma visão privilegiada. E eles estavam no alto da torre, aquelas torres com aqueles castelos também, que têm aquela segurança, porque quem está naquela torre lá em cima está em mais segurança do que quem está lá embaixo. E aquele escritor de provérbios, tudo indica que seja o Salomão, o filho do rei Davi, e ele estava ali, então, pensando naquela torre. E ele falou assim, como aquela torre, como aquela torre, aquele homem que os soldados está lá no alto, ele tem uma visão privilegiada, ele está em segurança, ele está em proteção, é um alvo mais difícil de ser alcançado. Assim também ele pensou que, do mesmo jeito que aquele homem está lá em cima, naquela segurança daquela torre, aquele que está na presença de Deus, também está em segurança. Porque é o Senhor quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor é quem te guarda, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, e a tua entrada, desde agora e para sempre. É o Senhor quem nos guarda. Torre forte, é o nome do Senhor. Aqui tem uma outra tradução, eu li assim, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. aqui o trabalho com a revista atualizada, talvez os irmãos usem mais a revista corrigida, ao meio da revista corrigida, mas aqui nós temos uma outra versão, que diz assim, torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. O justo, ele corre para a torre, que é o Senhor. Isso significa atitude, irmãos. Precisamos tomar a atitude de buscar a Deus. Deus disse, clama-me responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não saias. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, com todo o vosso coração. Esta é a palavra do Senhor, para nós, tomar atitude, temos que correr, aquele justo, como diz aqui o texto, ele corre para aquela torre, eu fico imaginando aqueles soldados, que às vezes estavam fugindo, os soldados inimigos estavam se aproximando, aqueles soldados estavam fugindo, e eles falavam assim, vamos correr para a torre, porque lá tem mais segurança. Eles corriam em direção à segurança. Aleluia, glória a Deus. Assim devemos fazer também, devemos correr em direção à nossa segurança, ao nosso porto seguro, que é o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. A visão nas torres, ela era privilegiada, como eu disse, você olhava assim, tinha aquela visão privilegiada, via ao longe, ao longe você via, se tinha alguma aproximação, quando nós estamos também na presença de Deus, nós temos a visão privilegiada, porque nós temos, irmãos, a visão espiritual que Deus nos dá. nós estamos em segurança e com visão privilegiada, aleluia. Porque o Senhor nos dá visão, nos dá visão espiritual, nos dá visão celestial, mas para que a gente possa ter visão celestial, é preciso que nós estejamos na presença do Senhor. para que nós estejamos, para que nós tenhamos visão celestial, para que o Senhor nos fale, nos mostre, nos revele, nos oriente, precisamos estar na presença do Senhor, precisamos estar na torre forte, o Senhor é a nossa torre forte, Jesus é a nossa torre forte, Jesus é o nosso castelo forte, é o castelo de segurança, e é para Ele que nós devemos correr, em qualquer momento, em qualquer situação, no momento de luta, no momento de perseguição, no momento de conflito, no momento de dificuldade, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou o castelo forte, eu sou a torre forte, diz o Senhor. E é interessante a gente ver também, irmãos, que mais um pouquinho, que nós podemos tirar daqui desse versículo, a gente vai tirando os tesouros do versículo, torre forte é o nome do Senhor, ao qual o justo se acolhe, para onde ele corre, conforme nós falamos, na outra tradução, e ele está seguro, e agora nós estamos falando, quem é que corre? Quem corre para o Senhor? O justo. Por que é que o justo que corre para o Senhor? Porque ele é o melhor? Não. Sabe por quê? Porque ele conhece o Senhor. Quando o justo conhece, porque o justo conhece o Deus a quem ele serve, porque o justo conhece o Senhor, ele vai até o Senhor. Você veio aqui hoje, porque você está correndo em busca do Senhor, você está indo a ver a sua torre forte, você veio em busca do teu socorro, você diz, ele abre os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, porque a mim se apegou com o amor, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, o justo conhece o nome do Senhor, o justo faz do Senhor a sua morada, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. É isso que nós devemos entender, irmãos. Em todo e qualquer momento, nós devemos ir em busca do Senhor, em buscar o Senhor incessantemente, em tempo e fora de tempo, devemos buscar a presença do Senhor, e estar sempre permanecendo no Senhor. É interessante quando diz aquele versículo, porque fizeste do Senhor a tua morada. O que é moradia, meus irmãos? O que é moradia? É a tua casa, é onde você permanece a maior parte do tempo, é onde você habita, é onde você vive, e é isso que a Bíblia quer dizer, devemos estar vivendo em todo momento, debaixo do esconderijo do Altíssimo, devemos correr para o castelo forte, devemos correr para a torre forte, que é o nome do Senhor, o nome do Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa proteção, é o nosso socorro, é a solução para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vai se corvar diante do nome do Senhor, o nome que está acima de todo nome. É interessante, irmãos, nós entendermos, então, porque o que nos faz justos para que a gente possa ir até o Senhor, o que nos faz justos? Como eu disse, é porque a gente é melhor? Não. É simplesmente por uma coisa, porque nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. quando nós declaramos, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, Senhor, eu preciso da Tua presença, você está demonstrando humildade. E a Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes, por quê? Porque quando você reconhece, Senhor, eu dependo de Ti, você está sendo humilde, e Deus, Ele se agrada dessa humildade, mas o soberbo, Ele não se curva diante do Senhor, o soberbo, Ele não se prostra diante do Senhor, Ele acha que Ele é autossuficiente, Ele acha que Ele mesmo resolve as coisas, Ele acha que Ele mesmo vai dar conta do recado, e nós sabemos que não é assim. Porque além das aflições do mundo, além das lutas do dia a dia, da vida que já traz as lutas, pela vida mesmo, ainda tem a ação do diabo que também vem para querer destruir o homem. E aquela pessoa resistente, aquela pessoa que resiste à palavra de Deus, e Deus fala em Sua palavra, quando ouvir, diz a minha voz, não endureçais os vossos corações, não endureçais os vossos corações, mas aquebrantais os vossos corações, rasgais não as vossas vestes, mas os vossos corações, diz o Senhor. Porque os sacerdotes, os judeus, naquela época antiga, dos profetas, do profeta Joel, eles rasgavam as suas vestes, em sinal de humilhação diante de Deus. Mas chegou um momento que Deus falou assim, não precisa mais rasgar a sua veste não, rasga o teu coração. Rasga o teu coração com humilhação, reconhecendo que eu sou Deus na tua vida, que você depende de mim, reconhece os teus pecados, reconhece que você precisa do meu perdão, que você precisa da minha misericórdia. É assim que nós nos tornamos justos. A gente só se torna justo quando a gente reconhece, Jesus, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua presença, eu preciso que a tua presença esteja comigo. Deus falou para Moisés, Moisés, vai lá, e você vai tirar o povo lá da terra do Egito, você vai conversar com o faraó, Moisés falou, eu não vou não, eu não vou não, mas acabou que ele foi, porque Deus falou, ele falou para ele e ele foi, mas ele falou assim para Deus, eu vou, mas a tua presença vai comigo. A tua presença vai comigo, porque eu não posso ir sozinho. A tua presença vai comigo, porque eu preciso do Senhor. A tua presença vai comigo, porque sem ti eu nada posso fazer. A tua presença vai comigo, porque tu és a minha segurança, porque tu és a minha proteção, porque tu és o meu escudo, porque tu és a minha fortaleza. E quando nós declaramos, Senhor, eu preciso da tua presença, Senhor, eu preciso de ti, nós estamos demonstrando a humildade do Senhor quer. E nós nos tornamos justos diante de Deus, quando nós tomamos a atitude mais humilde, que quando nós dizemos assim, Senhor, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Eu vou ser humilde em reconhecer que se eu não tiver Jesus, eu estarei perdido. Porque foi Jesus que morreu na cruz para me salvar. Jesus morreu em meu lugar para pagar a culpa do meu pecado. Jesus morreu em meu lugar para pagar a culpa do meu pecado. Jesus morreu em teu lugar para pagar a culpa do teu pecado somente em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados somente pelo sangue de Jesus Cristo nós somos lavados e purificados e nós temos o perdão dos nossos pecados e por isso nós nos tornamos justos a tal ponto de entendermos que precisamos ir para a presença de Deus reconhecer que nós precisamos ir para a torre forte que é o nome do Senhor Martinho Lutero falou sobre isso também tem até na narpa cristã tem um hino um hino chamado Castelo Forte, não sei se os irmãos conhecem esse hino fala que Deus é a nossa proteção e o Martinho Lutero ele fez esse hino baseado no Salmo 46 o Salmo 46 é chamado de Salmo de Lutero porque é o Salmo que ele fez esse hino Castelo Forte e ele disse assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza diz o Salmo 46 socorro bem presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares ainda que as águas tumultuem e expulmeiem e na sua fúria os montes se estremeçam ou seja ainda que haja tribulação ainda que haja problemas ainda que ele esteja passando por uma situação por uma diversidade muito grande por uma diversidade que eu não vejo saída que eu não vejo solução mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza e o Salmo diz aqui o último versículo o Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio Deus é o nosso refúgio é muito interessante o versículo que diz lá em Naum capítulo 1 versículo 7 o profeta Naum capítulo 1 versículo 7 que diz assim Naum 7 diz assim o Senhor é bom é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam o Senhor conhece os que nele se refugiam o justo conhece o Senhor e o Senhor conhece o justo olha irmãos ser conhecido de Deus porque a mim se apegou com o amor poluei a salvo porque conhece o meu nome olha o privilégio que nós temos irmãos o privilégio de permanecer no Senhor e fazer do Altíssimo a nossa morada fazer do Altíssimo o nosso castelo forte fazer do Altíssimo o nosso porto seguro a nossa segurança a nossa esperança a nossa confiança dia a dia caminhando com o Senhor porque somos pecadores remidos somos justos porque somos pecadores remidos pecadores que Deus se revelou a nós por meio de Jesus Cristo os irmãos sabem que tem dois tipos de pecadores tem dois tipos de pecadores tem um pecador remido e um pecador não remido remido significa perdoado nós somos pecadores remidos porque nós somos pecadores perdoados nós somos pecadores continuamos pecadores João disse não há um justo a Bíblia Paulo disse não há um justo que pratique o bem e não peque João diz aquele que fala que não tem pecado ele está mentindo porque todos nós pecamos mas só que nós reconhecemos que nós precisamos do perdão do Senhor como diz aquele publicano Senhor falou que o publicano está notado ser propício a mim Senhor porque eu sou um pecador o publicano estava lá junto com o fariseu lá no monte o fariseu todo orgulhoso ó Deus graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores injustos e adúlteros nem ainda como este publicano jejum duas vezes na semana eu dou os dízimos de tudo quanto possuo estava se envaidecendo se engrandecendo mas o publicano estando de pé de longe ele disse ele olhou ao céu e batia no peito dizendo ó Deus tem misericórdia de mim pecador Deus resiste aos subirmos mas dá graça aos lindos o pecador remido o pecador remido é o pecador lavado e purificado pelo sangue de Jesus o pecador remido é aquele que peca mas fala Senhor tem misericórdia de mim eu quero me consertar contigo eu quero estar na tua presença eu quero fazer aquilo que te agrada mas o pecador não remido é aquele que não se importa com as coisas de Deus o pecador não remido ele não se importa com as coisas de Deus ele não se importa em fazer a vontade de Deus ele é um homem natural um homem que não teve experiência do novo nascimento ele não é um homem espiritual um homem que nasceu de novo ele é um homem natural ele está na natureza terrena ele está na natureza pecaminosa Paulo disse fazer pois morrer a vossa natureza terrena e a cada dia nós devemos estar nesse processo de fazer morrer a nossa natureza terrena e precisamos do Senhor para isso e precisamos pedir a Deus Senhor tem misericórdia vamos buscar o socorro no nosso castelo forte vamos buscar socorro na torre forte que é o nome do Senhor vamos buscar socorro no nosso Deus pedindo Senhor me ajuda para que eu possa vencer porque sem Ti eu nada posso fazer por isso que o justo faz toma essa atitude por isso que o justo corre até o Senhor por isso que o justo vai até a presença de Deus porque ele conhece o Deus a quem ele serve e Deus conhece o servo que o serve nós somos conhecidos de Deus nós somos conhecidos de Deus porque torre forte é o nome do Senhor a qual o justo se apega e está seguro porque conheceu o meu nome porque a mim se apegou com o amor poluei a salvo porque conhece o meu nome você entende a profundidade desse texto porque a mim que é Deus falando porque a mim se apegou com o amor eu poluei a salvo porque ele conhece o meu nome glória a Deus conhecer o nome do Senhor o privilégio de buscar o refúgio no Senhor na presença de Deus nós encontramos descanso Jesus disse vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados eu vos aliviarei na presença de Deus nós encontramos refúgio proteção abrigo segurança na presença de Deus nós encontramos alimento Deus nos alimenta na presença de Deus nós renovamos as nossas forças espirituais para continuar a penejar contra o inimigo para continuar a percorrer a nossa carreira cristã na presença de Deus nós encontramos o perdão e a misericórdia na presença de Deus nós encontramos a salvação eterna privilégio de estar na presença de Deus é por isso que nós devemos aceitar Jesus Cristo em nossas vidas como nosso único Senhor e suficiente Salvador é por isso que nós devemos não somente estar assim indo indo a igreja conhecendo sendo um simpatizante sendo uma pessoa que gosta mas que nós possamos tomar uma decisão mais séria com o Senhor Jesus que nós possamos realmente falar Senhor Jesus eu te aceito como meu Salvador Senhor Jesus hoje hoje eu tomo a decisão de te aceitar como meu Salvador como Senhor da minha vida eu quero te conhecer mais eu quero me apegar a ti com amor porque o Senhor disse porque a mim se apegou com amor pulo e a salvo porque conhece o meu nome aleluia aleluia e Oséias disse conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor como a alva sua vida é certa Oséias disse conheçamos vamos conhecer a Deus e prossegamos em conhecer a Deus e cada dia mais cada dia da nossa vida vamos nos esforçar para conhecer mais de Deus e vai chegar no último dia da nossa vida nós ainda não vamos conhecer a Deus totalmente porque Ele é o Todo-Poderoso porque Ele é o Deus de eternidade em eternidade Ele é Deus mas enquanto Ele quiser se revelar a nós irmãos enquanto Deus quiser se revelar a nós enquanto Deus Ele vai dando vida para nós porque Ele quer se revelar a nós então vamos isso fluir desse privilégio de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor conheçamos e prosseguamos em conhecer o Senhor eu não sei se tem alguém aqui hoje que queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida se vocês já são já são todos convertidos já tomaram essa decisão mas se você toma essa decisão hoje em tua vida aceita Jesus se quiser vir daqui a frente pode vir nós vamos orar por você para que você faça oração de confissão declarando que você aceitou Jesus em tua vida como teu Senhor como teu Salvador que você quer conhecer o nome do Senhor que você quer conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor e quanto mais você vai prosseguindo em conhecer o Senhor mais você vai crescendo espiritualmente mais você vai adquirindo maturidade cristã e quanto mais você que deseja de Deus mais Deus ele vai se revelar eu me lembro de uma música que diz assim mais de ti Senhor mais de ti não tem uma música que fala isso eu quero mais de ti Senhor mas Deus fala assim eu também quero mais de ti você fica cantando eu quero mais de ti Senhor mas será que a gente está dando mais de nós para Deus também ou eu só quero receber não é verdade é importante a gente refletir sobre isso ah eu quero mais de ti Senhor e Deus quer mais de nós também Deus quer ter vida conosco relacionamento conosco Deus quer se revelar a nós Deus quer se revelar a cada dia mais eu fico imaginando aquela intimidade que Jesus tinha com Pedro Tiago João foi lá foi lá na casa de Jairo ressuscitar a menina a menina que não se chama Talita alguns dizem que ela se chama Talita Talita é uma expressão que diz menina levanta eu te mando quem estava com ele quem estava com Jesus Pedro Tiago João lá na coroa sogra de Pedro quem estava com Jesus Pedro Tiago João em vários momentos quem estava com Jesus Pedro Tiago João lá no monte da transfiguração Jesus se revelou quem estava com ele Pedro Tiago João quanto mais intimidade a gente tem com Deus mais ele se revela a nós Pedro Tiago João estava com Jesus o tempo todo mas eles também viram mais eles puderam testemunhar mais e os três escreveram bastante Pedro escreveu as duas cartas João escreveu o evangelho de João Apocalipse e as três epístolas Tiago também escreveu todos eles falando de quem daquela vida que eles tinham com Jesus se bem que esse Tiago talvez não seja o Tiago que estava com Jesus não esse Tiago que estava com Jesus ele morreu na perseguição da igreja o Herodes passou ele ao fio da espada esse Tiago da Bíblia é o Tiago irmão de Jesus não é o Tiago que estava com Pedro Tiago e João aquele Tiago que andava pelo Tiago e João esse Tiago ele morreu ao fio da espada quando Herodes perseguiu a igreja e o Tiago da Bíblia tudo indica que seja o irmão de Jesus que se converteu depois mas eles tiveram experiência com o Senhor eles tiveram experiência com Deus por quê? porque eles tinham intimidade com Deus com Jesus conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor como a alva a sua vinda é certa um dia estaremos com o Senhor um dia nós estaremos com Deus se Jesus não vier até nós se Jesus não vier buscar a igreja e a gente subir a gente vai estar com Jesus nós vamos partir para o Senhor mas de uma forma ou de outra precisamos estar preparados precisamos estar justificados precisamos permanecer na presença do Senhor precisamos fazer do Senhor a nossa morada queria que os irmãos ficassem em pé nesse momento em nome de Jesus alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus como Salvador todos já todos já tomaram a decisão todos já tomaram a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor como seu Salvador de confessar Jesus como o Senhor da tua vida como aquele que te perdoou como aquele que te lavou no sangue dele perdoa os teus pecados e agora pois nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus se você quiser vem aqui a frente vem aqui a frente nós vamos orar por você caso não tenha ninguém eu vou passar a palavra para a irmã para a Diagonisa Solange amém eu agradeço irmãos a oportunidade em nome de Jesus queridos irmãos refletissem a respeito disso torre forte é o nome do Senhor para onde corre o justo e ele está seguro o Senhor é a nossa segurança vamos a cada dia buscar o Senhor vamos fazer do Senhor a nossa torre forte vamos fazer do Senhor a nossa segurança vamos fazer do Senhor o nosso castelo forte aquele que nos sustenta aquele que nos ampara aquele que nos dá vida e aquele que nos dá salvação amém eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus bom obrigado obrigado Tchau, tchau.